No vídeo de hoje nós vamos ser novamente Seguranças Da pizzaria Animatronic Isso Vamos lá então galera Vamos lá Gente, esse jogo aqui, ó Não precisa falar mais nada, né? Aí já tá... Como é que chama isso aí? É o Fox Realista, né, mano? Fox, Chica, Frederico e Bonito Ó, deixa eu pegar alguma coisa aqui, calma Segurança Pro Lucas ficar mais bom em segurança, né? É, é Deixa eu ver Ficou igual? Agora sim você tem bom segurança de verdade Simbora galera Vamos lá Hoje nós vamos entrar aqui na pizzaria E nós vamos vencer os animatronic, velho Isso Cala a boca, respeita a polícia Vamos lá Vambora galera Eu já... Por que eles estão olhando pra mim? Eu não sei Sim, agora vocês estão vendo Eu já vou iniciar Sei lá o que eu fiz Galera, no filme aquele cupcake ali, ó Ele come a cara do cara, mano É verdade É, desculpe quem é que liguei Ah, aqui ó, que inicia Eu tinha visto nesse jogo Que tinham aqui, ó Peças de serviço Eu acho que é pra construir animatronic Será que é? Vamos ver aqui Vamos lá então Eu quero ver aqui Eu espero que seja isso, né? Eita Uou, 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 uou Eu vou ver o cenário aqui primeiro Olha o bonequinho do bone Tchau Uou, não é pra você jogar não Acho que é pra eu ter jogado no triturador aí, ó Ah, uou, que isso, velho? Eu tive muito um bone Eu tô... Você vai arrancar o olho do bicho, cara? Que susto, mano Eu acho que era melhor eu ter olhado ali primeiro É Porque tava estragado nele, né? Se a gente não lê as instruções, dá nisso, né? Olha, eu vou reiniciar Tem um cupcake ali Esse é o cupcake do mal É, o que morde a cara do homem É verdade Vamos lá Normalmente Pressione tab para abrir o menu Infelizmente você não pode poder pedir nada Tá, vamos lá Tem que mexer nessas paletas aí, ó Ah, a gente pegou de novo, velho Eu não sei fazer mecânica, não Vou pra outro modo Ó, pra afinar violão Só sendo um instrumentista, e nós não é? Tira o chapéu O chapéu vai me dar no sol Eu não entendo nada Eu não gostei desse modo Eu vou aí pro modo anormal de animatronic Que você tem que se proteger mesmo É melhor Aquilo lá eu só vou ficar morrendo Eu concordo também É, eu só vou ficar morrendo Ó, na hora que você tentou colocar lá, já morreu, velho Aham, eu não sei fazer nada Eu tentei tirar o olho do bicho e morri Galera, vamos voltar para o nosso trabalho De segurança que vai ser bem melhor Finaf 1 agora É, Finaf 1, cara Vamos lá Espero que os animatronic não nos peguem, né? Ah não, nós vamos escapar dele hoje Hoje nós vamos escapar Isso Nós temos que fazer igual o filme, cara Sair como os vencedores O que eu mais tô com medo é do Bonnie Que eu fui tentar consertar ele É, não mexe nos animatronic Eu acho que eu não sou muito bom em robótica, não É Vamos começar o jogo Foi uma boa ideia Galera, ó O cupcake do robótica O que é que esse bicho tá fazendo aqui? Eu não gosto desse bicho, não É, ele não é do bem, não, cara Isso aí eu não gosto Olha, você tá na mão da Tica Eu joguei ele pra fora Hã? Foi uma boa ideia? Eu joguei o bicho lá pra fora Joguei pra fora Não sei se foi uma boa ideia, não Ó Aqui eu tenho que ter cuidado com o uso de bateria aqui, ó Uhum Que se eu usar muito a bateria pode acabar e... Nyao O bom que aqui não é igual no filme Que tem um... uma tubulação Ah Lembra? Aham Ó, vamos ver aqui, ó Vamos ver as câmeras Vamos embora, galera Vamos ver o que tá acontecendo lá O que eu tô vendo aqui tá tudo certinho Ó, câmera... Agora vamos pra câmera número 5 5 Deixa eu ver as 5 Aqui ó, as 5 Isso, é no 5 O que que tem um bicho ali, ó Peraí Parece ser a fábrica dele Ah, é o esqueleto Então, será que era onde eles constroem os animatronics? É É o esqueleto dos animatronics ali mesmo Ali tem até umas cabeças de animatronics ali Eu acho que é onde que faz os animatronics Na própria pizzaria se faziam os animatronics Vamos pra câmera 18 Ah, é o salão de festa aqui, ó Que o pessoal comia Corretamente Vontade... Eu sei que é meio estranho É logo vontade de ir lá comer pizza Hum... Será que é boa as pizzas usando animatronics? Não sei não Podemos fazer um teste um dia Aqui é o lugar que o Fox fica, ó Hum... Aqui... A gente tá aqui, ó... Ah, tá certo Aqui ó, a gente tá... Aquilo é o cenário onde que as faz o show, é? Oi? Então, é... Ó, o banheiro... Aqui que a Chica vai ficar Deixa eu ver se algum já saiu Que eu já tô com medo aqui, né? Ó, gente... Vamos conferir? Observando todos Ah, então eu tenho que ficar prestando atenção no Fox e no Bonnie Hum... Beleza Já dá uma conferida aqui, né? Que eu não sou doido É... Ah... Aí, 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 aí... Pegou, velho Foi muito rápido Deu nem tempo, né, velho? Foi rápido demais, cara Demais Eu já ia ver se tinha algum bicho ali Uau... Nossa Deu um susto, cara Tá igual o dia do jogo do Renanê Que o policial chegou de uma vez Verdade Não, é aquele susto Que ela levou um susto, cara Nossa Agora eu vou ter que reiniciar de novo, cara E o Fox é o que mais tá atrapalhando a gente Tá É o que... Eu acho que vai ser o mais chato Vamos lá, galera Agora vamos tentar o máximo possível Sobreviver a essa jogada, né? Mas antes, pera aí que eu tenho um itemzinho que eu posso... Que eu vou pegar ali Fica aí Beleza, beleza De aguardo Galera, enquanto o Lucas vai lá E eu vou ir vigiando as câmeras aqui, ó Ó, eles estão todos lá na boa Deixa eu ver, câmera 18 O salão Câmera 5 Aqui é a fábrica, né? Pelo jeito, onde que eles fazem as animatronics Quero até ver o que o Lucas vai trazer Pera aí, ninguém foi na câmera 28 ainda, não? Pronto, isso vai me dar sorte Cadê? Ah, agora sim! Ó, desse jeito aí, sabe o que vai acontecer? Ah Olha o que eles querem Não, eles vão achar que você é um animatronic É Cadê? Abaixa sua máscara de papelão aí Parabéns, cara Muito bom Agora se entra parecendo um animatronic É O bom que se eles virem pra cima de mim Eu escondo em você Aí eles vão correr atrás de você Aí eu faço assim, ó Já era Acabou os animatronics, velho Voltei, voltei Tá, tá Cadê? Eu já vou expulsar esse cupiqueque daqui Que eu não confio nesse bicho A Tica deve estar na cola dele, não Por isso que ela está vindo atrás Vai que ele tem uma espécie de GPS Você ficou olhando as câmeras Eu olhei as câmeras aí, ó Olhei as câmeras Eles não estavam aí, não, velho Ah, pegou de novo É, galera Tá osso Tá osso Eu, sem querer Cliquei no botão de olhar lá pra fora E o Fox me matou Eu não vou poder usar mais câmera, não Agora eu vou ter que ficar só olhando o Fox Ai, ai, ai E agora? Ai, remote seis Ai, me seguimos Com muita dificuldade Passamos a primeira etapa do jogo Conseguimos, cara Vamos vencer esse emprego A gente vai A gente é muito bom, cara Vai três horas logo A Tica não precisa me preocupar Que ela vai estar bem longe Não clica aqui, Lucas Não clica aí Se clicar ali, jogou tudo por água abaixo, cara Que o Fox vai lá e me mata E aí? Eu sei que você vai falar Pra eu deixá-los Ai, meu Deus do céu Ele tá na porta, cara Ah, pegou Pegou Não, isso daí é quando Eu acho que é o Bonnie Que faz falha no sistema E eu não consigo mais clicar Eles tem controle completamente da pissaria, né? Aham Nossa Galera, nós viemos até aqui, cara É que venceu o jogo da animatrona É difícil, mano Muito difícil Então é isso aí Deixa seu like E se inscreva no canal E antes Ó Não é pra você pegar o cupcake Falar com a galera Se não deixar o like Esse cupcake vai aparecer na casa dele Eu já joguei o cupcake fora Mas deixa o like Deixa o like Se inscreve no canal, hein? Tchau, gente Tchau